É o do Japa na voz É que meu Deus se mola, nem gasta a sola De tanto tempo que eu passo no Jaguar Inveja é foda, sei que te incomoda Tem que ver o favelado forgar É que meu Deus se mola, nem gasta a sola De tanto tempo que eu passo no Jaguar Inveja é foda, sei que te incomoda Tem que ver o favelado forgar Já faz um tempo que eu não sei, eu quero ter sem dinheiro De enrolei Amistadão, eu tô gastando dinheiro Lembro quando eu não tinha, me desmereceram Fecharam a porta na minha cara porque vim do gueto Cri de ter a porta e vi a cara de arrependimento De todos que pularam do pago antes do tempo Sei que mostrei que favelado também tem direito Deitaram-me para a minha sorte que eu tava sem freio Repara, hoje eu tô com as roupas mais caras Lembro que ninguém dava nada Minha vitória pros bico fundo tapa na cara Repara, hoje eu tô com as roupas mais caras Lembro que ninguém dava nada Minha vitória pros bico fundo tapa na cara É que eu chamei o Marzano pra colar no feat As novinha enjoada gosta de suíte Elas gostam de maloca mas não admite Desse jeito o bonde não nega Loira do olho azul, ato de novela Ela mora lá na sul e eu sou cria da favela Ela quer meu cash, gosta do Malbec Mas que garota perversa Gostar de bandido quer fuder comigo Quer me dar o coração dela Eu não sou bovinho, sou bandido rico Se deixar o aposento ela Já breguei o copo, aposentei a Glock E agora eu só quero fogar Repara, hoje eu tô com as roupas mais caras Lembro que ninguém dava nada Minha vitória pros bico fundo tapa na cara Repara, hoje eu tô com as roupas mais caras Lembro que ninguém dava nada Minha vitória pros bico fundo tapa na cara Repara, hoje eu tô com as roupas mais caras Lembro que ninguém dava nada Minha vitória pros bico fundo tapa na cara É que mil doze mola, nem gasta sola De tanto tempo que eu passo no jaguar Inveja é foda, sei que te comanda Tem que ver o favelado forgar É que mil doze mola, nem gasta sola De tanto tempo que eu passo no jaguar Inveja é foda, sei que te incomoda Tem que ver o favelado forgar Já faz um tempo que eu não sei o que é de sem dinheiro De rolê Amsterdã eu tô gastando em euro Lembro quando eu não tinha me desmereceram Fecharam a porta na minha cara porque vim do gueto Pertei a porta e vi a cara de arrependimento Todos que pularam do barco antes do tempo Sei que mostrei que favelado também tem direito Tentaram me parar na sorte que eu tava sem freio Repara Hoje eu tô com as roupas mais caras Lembro que ninguém dava nada Minha vitória pros big fun tapa na cara Repara Hoje eu tô com as roupas mais caras Lembro que ninguém dava nada Minha vitória pros big fun tapa na cara Repara Hoje eu tô com as roupas mais caras Lembro que ninguém dava nada Minha vitória pros big fun tapa na cara Repara, hoje eu tô com as roupas mais caras Lembro que ninguém dava nada Minha vitória pros big fun tapa na cara Repara, hoje eu tô com as roupas mais caras Lembro que ninguém dava nada Minha vitória pros big fun tapa na cara É que meu doce mola, nem gasta sola De tanto tempo que eu passo no jaguar Inveja é foda, sei que te incomoda Tem que ver o favela de forgar É que meu doce mola, nem gasta sola De tanto tempo que eu passo no jaguar Inveja é foda, sei que te incomoda Tem que ver o favela de forgar